Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e sou psicólogo clínico e esse aqui é o Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? É trabalho ou não é? Mas antes de falar sobre isso, eu queria convidar você para um tempo de oração. Pai, eu quero colocar diante de Ti o meu coração e de cada irmão ou de cada irmã e quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de nos empenharmos no exercício do nosso ministério, com todas as suas dimensões, compreendendo a dimensão mística, lidando com a realidade prática, seja qual for o lado pelo qual a gente veja aquilo que a gente faz, que a gente faça com dedicação e com coração, sabendo que para o Senhor e no Senhor o nosso trabalho não é vão. É em nome de Jesus que eu oro, te dando graças por esse momento. Amém. Eu gosto muito das minhas conversas com os meus amigos não cristãos, por uma razão. Essas conversas me forçam a pensar algumas coisas com outras categorias. Não sei se essa é a sua experiência de vida e eu nasci num contexto religioso. Então, eu sou cristão desde que eu me entendo por gente. Cresci na igreja, atuo na igreja como pastor. O que significa que para mim é muito fácil pensar com as categorias da religião. Explicar, por exemplo, a minha atividade com termos teológicos, com referências bíblicas. Todas essas coisas são muito naturais para mim. Esse é o meu vocabulário, esse é o meu ambiente. Quando eu estou com os meus amigos não cristãos, eu sou forçado para que eles entendam, a pensar nessas coisas que eu lido com repertório religioso, utilizando um outro tipo de vocabulário. Porque, afinal, eles não estão acostumados aos termos teológicos, aos versículos bíblicos. Então, às vezes, eles me fazem perguntas que são muito simples, para as quais há respostas bíblicas estabelecidas ou conceitos teológicos já formulados. Mas eu preciso encontrar outras maneiras de explicar tudo isso para eles. Das perguntas que eu mais ouço dos meus amigos não cristãos, uma é... E o que é pastorear? Eu tento sempre explicar para eles, sabe? Qual é essa atividade, o que eu faço, a que eu me dedico, todos os outros dias que não apenas ao domingo. Uma vez, um, talvez um pouco sem paciência, me perguntou, tá, mas é um trabalho ou não é? E eu achei essa pergunta genial, porque, de fato, há muita dúvida em relação a isso, né? O que você faz? É um trabalho ou não é? Isso me faz pensar nas nuances do Ministério Pastoral, em como essa nossa atividade é marcada por muitos paradoxos, há coisas que a gente faz que podem ser assemelhadas às atividades profissionais das demais pessoas, mas há outras coisas que a gente faz que são muito próprias do exercício da nossa vocação pastoral, né? Então, eu fico pensando aqui, como é que eu definiria esse labor, esse trabalho, essa atividade, essa vocação? Por exemplo, a gente lida muito com o sofrimento humano, com a dor alheia, a gente está presente nos momentos de luto, de enfrentamento de crises conjugais, de problemas na educação dos filhos, a gente está presente nos momentos de sepultamento das pessoas que as outras perdem, por o que quer que seja, mas a gente também está muito presente nos momentos de alegria, a gente recebe ligações quando as pessoas superam os seus dilemas, elas vêm nos contar com muita satisfação, obrigado pastor por aquele conselho, por aquela oração, eu consegui resolver aquilo, quando elas fazem festa, quando elas celebram alguma coisa, elas nos chamam, nos convidam, nos contam, há outros paradoxos na nossa jornada, por exemplo, a gente trabalha numa organização, e ao trabalhar numa organização, a gente lida com um certo grau de burocracia, então dependendo, por exemplo, da igreja, onde você sirva como pastor ou pastora, há relatórios que você precisa preencher, enviar, há atas que você precisa fazer, há cronogramas que você precisa seguir, há planejamentos, há toda uma organização de ordem financeira, administrativa, é possível que você presida uma organização, com CNPJ, só que a igreja também é um organismo, na verdade, mais do que uma organização, a gente lida com o organismo, a organização existe para que o organismo seja potencializado na sua experiência, então, se por um lado a gente lida com papéis e burocracia, por outro lado, a gente lida com as experiências humanas, com as alegrias e com os dessabores da vivência de cada um, com a felicidade, com a tristeza, a gente lida com os abraços, a nossa igreja não é medida apenas nem principalmente pelos números dos relatórios, mas pela percepção do que acontece nesse fortalecimento do senso de comunidade, certo? Quer ver um outro paradoxo da nossa atividade? A gente lida com as demandas da alma, a gente lida com o intangível na vida das pessoas, com essa dimensão que está mais alocada no campo da mística, a gente lida com as sensações humanas em face da presença de Deus, com a sensibilidade diante de uma música e do que ela provoca, de uma palavra e de onde ela toca, mas a gente também lida com os dilemas do corpo e com as questões do corpo, com esse outro lado da existência humana, tão importante quanto o primeiro, ou seja, não tem a ver só com o que é imaterial, também tem a ver com o que é material, da dignidade à vida, se preocupar com o suprimento das necessidades, com o que as pessoas precisam, como a gente pode responder às necessidades das pessoas, de cuidado, de fome, de trabalho, de roupa, as dignidades que nos formam, que são necessárias para o nosso viver. A gente lida com uma dimensão, por exemplo, da nossa atividade que tem a ver com o trabalho mesmo, tem um dia seu que é um dia de folga, ou se não tem, pelo menos deveria ter. Você tira férias, não tira? Se não tira, devia tirar. A gente vai para a igreja, a gente volta da igreja, tem um escritório, um gabinete, não sei como você chama, mas também tem um outro lado, que muitas outras atividades não tem. Você sabe que a hora que precisarem de você, mesmo que não seja, muitas aspas aqui, hora de expediente, você vai estar lá, né? Quantas vezes você já atendeu uma ligação de madrugada, foi socorrer uma pessoa que precisava, que quando pensou em alguém, se lembrou, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou ligar para a minha pastora. Coisas que, por exemplo, pessoas que às vezes se dedicam a outras áreas profissionais, nem fazem ideia que podem acontecer. Você sabe que no fundo, para mim, eu fico pensando, é difícil responder aquela pergunta do meu amigo. É trabalho ou não é? Porque às vezes eu enxergo por uma perspectiva prática. É um trabalho que eu desempenho, eu estou ali na igreja, servindo a comunidade. E isso não faz com que eu sirva com menos coração, com menos empenho. Às vezes eu olho pela outra perspectiva, não é um ministério que eu exerço, é a minha vocação, não tem a ver com um trabalho, tem a ver com a realização de um propósito de vida, com um chamado espiritual. No fundo, sabe o que eu acho? Quer você encare pela perspectiva do trabalho, quer você encare pela perspectiva mística da vocação, ou, o que no fundo eu acho que é, quer você auxilia entre as duas, pelo menos isso é o que acontece comigo, o mais importante é que as suas percepções da atividade pastoral levem você a um comprometimento ainda maior com aquilo que você sabe que, no fundo, foi Deus que levantou você para fazer. Então, que as suas conversas e as suas reflexões sobre a natureza da sua atividade, trabalho ou não, levem você a se aprimorar ainda mais no seu pastoreio, porque isso vai trazer qualidade para o seu ministério. E isso, certamente, vai beneficiar as pessoas que estão sob os seus cuidados. Bem, antes de encerrar, eu queria lembrar você de passar lá no site da Visão Mundial, visãomundial.org barra pastores pela vida, porque lá você vai poder se informar sobre como incluir as nossas crianças na sua lista de oração. Um grande abraço e que Deus abençoe você. e que Deus abençoe você. beijos e que Deus abençoe 여러분.